Apenas algumas sete, oito cadeiras assim no cantinho de tempo, com alguns irmãos. Além de si, eu falei, Jesus, o que é que eu vim fazer? E aí depois eu vou falar como que isso terminou no segundo momento, nós vamos falar. Mas essa foi a realidade que eu cheguei na cidade de Murilo de Santa Fé. E nós queremos tantas outras Murilos de Santa Fé que existem por esse Brasil. Tantas outras, Murilo de Santa Fé com desafios, lugares, cidades, bairros, com desafios tremendos. E aí vem a junta de missões nacionais lançando a campanha, Jesus, transformação e vida. E traz no texto um versículo maravilhoso que diz, porque a graça de Deus se revelou salvadora a todos os homens. Então, traz um versículo que nos faz pensar que a graça que nos alcançou não foi só a nós, mas diz, se revelou a todos os homens. Não só a nós, todos os homens. Então, o que está acontecendo que todos os homens não estão salvados? Talvez eles não perceberam ainda que essa graça está ofertada a todos. Então, tudo bem. Eles não perceberam. Por que que não perceberam? Aí o dinheiro da nossa missão. A nossa missão de fazer com que essa graça salvadora seja conhecida a todos os homens. E nós estamos vivendo uma campanha que queremos que este ano seja a maior campanha de missões nacionais em sua história. A maior campanha. E para a glória de Deus nós vamos alcançar com o que eu sei que missões nacionais, a que os batistas brasileiros, na verdade, missões nacionais, está fazendo um grande trabalho no país. Isso é notório. Nós podemos ver isso quando abrimos as revistas da minha pátria para Cristo, quando entramos no site de missões nacionais, quando você coloca lá, digita lá no site de missões para que o seu celular, o seu smartphone esteja recebendo notícias. E aí você pode ver batismo em todas as áreas. A gente está vendo aí na mídia os batistas sendo vistos como aqueles que estão tendo compaixão e graça para os que vivem na rua, para os dependentes químicos, para as mulheres que estão em situação de vulnerabilidade, para as crianças. Estamos vendo o trabalho dos batistas brasileiros nos sertões do nosso país. Estamos vendo os batistas trabalhar para a glória de Deus. Mas, meus irmãos, sonhar que tenhamos uma grande campanha não é fácil. não é apenas com um belo hino, como é o hino desta campanha. Jesus, transformação em vida, né? A esperança para esta nação não baixa ter um bom hino, nem baixa ter uma boa divisa. Não se resolve apenas com belos cliques lançados na mídia. É preciso que a campanha comece dentro de cada um de nós, da mesma forma que aconteceu na vida de Josias. E eu quero ler rapidamente com os irmãos, segundo o Reis, capítulo 22. Segundo o livro de Reis, capítulo 22. Segundo o livro de Reis, capítulo 22, eu quero ler, a partir do versículo 1, que diz assim. Josias tinha oito anos de idade quando começou a reinar e reinou trinta e um anos em Jerusalém. Versículo 3. No décimo oitavo ano de seu reinado, o rei Josias enviou os secretários Afã, filho de Asalias e neto de Mesulão, ao templo do Senhor. Vá ao sumo, sacerdote de Riuquias, e mande-o a juntar a prada que foi trazida ao templo do Senhor, que os guardas das portas recolheram do povo. Eles deveriam entregar a prada aos homens, nomeado para supervisionar a reforma do templo, para poderem pagar os trabalhadores que fazem os reparos do templo do Senhor. Versículo 8. Então o sumo, sacerdote de Riuquias, disse aos secretários Afã, encontrei o livro da lei do templo do Senhor. Ele me entregou a Zafã, que leu, que leu. Versículo 11. Assim que eu rei, verso 10, e o secretário Zafã acrescentou, O sacerdote de Riuquias entregou-lhe um livro. E Zafã leu para o rei. Assim que o rei enviou as palavras do livro, o filho, as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. E deu estas ordens ao sacerdote de Riuquias. A Aitã, filho de Zafã, a Aitã, filho de Zafã, a Aitã, filho de Macaías, ao secretário Zafã, ao auxiliar Real Azarias, Vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá acerca do que está escrito neste livro que foi encontrado. A ilha do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram as palavras deste livro, nem agiram de acordo com tudo que nele está escrito a respeito de nós. Amém? Meus amados irmãos, quando a gente pergunta assim, quem é o Fábio de um grande rei de Israel, aí a gente vai lembrar de Davi, né? Davi, aquele que cuidava das ovelhas de seu pai, aquele que protegia as ovelhas contra ursos e leões, e matava com suas próprias mãos, e quando o Criacinha vai dizer, Davi é o grande rei, ele matou gigantes de polias com uma pedra. Vamos lembrar também de Salomão, vamos lembrar da sabedoria de Salomão, do seu ovo, de sua prata, vamos lembrar de saúde, de sua beleza, de sua imaturidade constante, vamos sempre lembrar de um rei, mas aqui a Bíblia fala de um rei também muito importante, chamado Josias, que é filho de rei, que era neto de rei, e que viu dentro de sua casa aquilo que não agradava ao Senhor. E depois, já adulto, com 26 anos, ele começa a tomar as grandes decisões de seu reinado. E aí, tomando as grandes decisões, ele agora decide reformar o tempo. E nessa reforma, ele manda o secretário e manda o sacerdote. Meus irmãos, percebam que nós estamos falando aqui da reforma que nos tem o tempo, no sério. Imagine que agora, nesta mala igreja, começa a fazer uma reforma para o fim de ano. O que acontece em toda a igreja? Aí, de repente, o secretário da igreja, ou o vice-moderador da igreja, ou o irmão, vamos dizer, o sentido da igreja, chega e diz, olha, meu amado e meu irmão, eu encontrei uma Bíblia aqui no tempo. E aí, ele fala, de forma básica, ele diz, encontrei uma Bíblia. Mas como que ele vai estar admirado? Como que ele vai estar assustado com o encontrar com a Bíblia no tempo? A coisa mais natural é você encontrar uma Bíblia. Seja aqui no culto, seja em algum banco, seja em algumas salas, seja no prédio religioso, seja mesmo, sei lá, em alguma gaveta, em algum bilhão. É a coisa mais simples, e que é o tempo. De uma igreja. A Bíblia deve estar em outros lugares, é comum você encontrar. É interessante que o secretário, como sacerdote, disse, encontrei um livro. Um livro foi encontrado. Perceba qual era a forma, qual era a intimidade que ele falou com ele. Foi encontrado um livro. Não foi um livro, foi horrível. Mas não havia mais intimidade com aquele livro. Que deveria ser o livro conhecido, lido, relido e passado para o povo. Geração em geração. E aí Jesus, ao ouvir aquele livro, ao ouvir o livro da lei do Senhor, ele percebe que tanto em sua vida, como todo o seu povo, estava vivendo totalmente distante da vontade de seu Deus. Como que nós faremos uma grande campanha? Como que nós faremos grandes igrejas, relevantes igrejas, numa sociedade corrompida? Como que nós poderemos ver pessoas como a Silvia, que está nos cartazes da campanha? Como que nós vamos ver tantas outras Silvias dizer assim, Eu sou, testemunha vivo do que Jesus é a transformação em vida, porque eu fui transformada. Como nós guiaremos a nossa pátria para Cristo, se este livro estiver perdido dentro de nós? Como que será possível? Como que esta igreja será relevante, e será uma agência de transformação para esta cidade, se as famílias não estiverem ao altar do Senhor? Se cada homem, mulher, jovem, criança, não tiver as palavras deste livro pulsando em seus corações, como que nós faremos Jesus ser conhecido como fonte de transformação em vida? Não faremos. Sabe o que acontecerá? Nós estaremos como zumbis, mortos, vivos, cantando, entoando hinos, aprendendo novos cânticos, vivendo e vendo novos cantores, gósticos, levantar neste país e passar. Estaremos celebrando aniversários e mais aniversários de igreja. Estaremos vendo homens ficando velhos, mulheres, partindo para a glória, outras crianças nascendo, ocupando aqueles lugares, pessoas assumindo novos cargos, outros deixando, e nada fará diferença na nossa vida como cristão. Nada. Se o livro da lei não estiver em sua plenitude no nosso coração. No versículo 23, vocês podem ver depois, quando Jesus convoca todo o povo. E é interessante, irmãos, que ele diz, depois disso, Jesus convocou toda a autoridade digital em Jerusalém. E o texto fala, no capítulo 23, que tanto os mais simples, como os mais importantes, todos, sem exceção, Jesus convoca todo o povo. E ele se coloca, e o rei colocou-se junto à coluna real da presença do Senhor. Ele fez uma aliança, se comprometendo em seguir todos os decretos do Senhor. a concluir todos os mandamentos, os preceitos, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. E o povo, a Bíblia diz, lá no versículo 5, que o povo todo se comprometeu em fazer essa aliança com o Senhor. Houve uma plenitude no desejo, na decisão de fazer a diferença naquela geração. E Jesus foi um homem que fez a diferença no meio de seu povo. Porque eu ouviu-vos ao que o Senhor estava falando no livro da lei. Mas não apenas reconfio, ele tomou uma decisão. No capítulo anterior, o Bíblia diz que ele rasgou suas peixes. Amado, não dá. Não dá para os batistas brasileiros, não dá para os batistas, seja na Paraíba, seja em São Paulo, seja em Curitiba e Cuxa das Cruzes. Não dá para nós, só na nossa cabeça e nos nossos lábios, dizer que queremos fazer uma grande campanha se nós não rasgarmos os nossos corações, se nós não fizermos uma verdadeira, uma genia e prospecção das nossas vidas. E entendendo que Deus está falando conosco, naquilo que precisa ser tirado do meio de nós, naquilo que precisa ser convertido das nossas vidas, da nossa família, na nossa atitude como pessoa, como cidadão, como trabalhador, como extintante, como crente da igreja do Senhor. Se nós não rasgarmos os nossos corações, tomarmos a decisão de plenamente servirmos ao Senhor, esta campanha de Jesus Transformação em Vida vai passar. Vai passar como mais um tema, como mais um hino, como mais um alvo. Talvez alcançá-lo, porque é muito fácil você alcançar o alvo de uma campanha, é muito fácil. O pastor aqui se empolga, ou o promotor de missões se empolga por algum momento, ou até mesmo inflamado mesmo, que não deseja missões, aí ele lança o alvo, olha, você só vai tirando o dinheiro, você só vai tirar, é simples. Você sabe o quanto os batistas, quanto os batistas investem por dia em sóis? Cerca de 13 centavos por dia, 13 centavos por dia. Todos os batistas no Brasil, a média de investimento para uma missidade é 13 centavos. Aí, por exemplo, você sabe que é uma estatística dessa, você sabe que é uma estatística dessa. Aí você diz, olha, não conheço que é o meu problema, vou cair fora da estatística, vou dar uma oferta aqui, sei lá, vou dar uma oferta de 50 reais, vou fugir da estatística em rua. É 50 reais por ano. O batista, a média de investimento para missões, é em média. Então você diz, ah, vou, ele vai comprar um banco. Enfim, aqui, 60 reais é uma oferta na campanha, eles tinham pronto ou livre. Então é fácil alcançar o alvo, é fácil. Difícil mesmo ele fazer como o Josias. Chegar em casa com a família, ou sem a família, sentar ao redor da mesa e dizer, onde? Na nossa casa. Onde o Senhor não é plenamente o Senhor em nossas crianças. Chegar para a esposa, chegar para os filhos e dizer, vamos aqui, fazer uma autoavaliação. Como cristão, como servos do Senhor. Hoje a noite é ver a culto. Vamos sair de casa hoje para adorar ao eterno Deus. Então antes de nós entrarmos por aquelas portas, vamos aqui fazer uma autoavaliação. Em que o Senhor não é plenamente o meu Deus, o meu Senhor? Em que área de minha vida eu não estou sendo servo do Senhor, digno de sua morte de cruz? Aí fazendo essa avaliação, rapaz, fazendo uma transformação lá na nossa casa, lá onde tudo começa, a gente faz. Nós vamos ver muitos e muitos filhos sendo transformados pelo poder do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí nós vamos ver muitas crianças saindo das ruas, aí nós vamos ver muitas pessoas largando o craque, sendo alcançadas, sendo transformadas, aí nós vamos ver muitas outras cidadezinhas, como Bolívia e Santa Fé, e tantos outros vilarejos mais distantes, mais difíceis, sendo alcançadas pelo Evangelho. Aí nós vamos ver, sabe por que igrejas como esta sendo tão relevante, tão relevante, que as pessoas desejarão vir para cá por sentir, por ver, que aquilo não é só o tempo religioso, entre tantos outros da cidade. Nós vamos querer vir para cá por ter a certeza de que aqui é uma agência de Deus para a transformação de vida. Amém? Que o Senhor esteja nos abençoando em nome de Jesus. Vamos saindo daqui hoje, vamos chegar em casa, vamos lembrar de Jesus. Vamos lembrar de Jesus. Não como aquele que deu um pouco gigante, não como aquele que falou palavras sábias, mas como aquele que colocou sua vida diante do Senhor, rasgou-se os vestes, rasgou-se o coração e desejou promover uma mudança interna. E essa mudança alcançou todo o seu mundo. E lá no princípio 25, no capítulo 23, diz, nunca houve um rei tão íntegro como ele. que Deus possa olhar para os seus anjos e dizer, meu Senhor, lá na igreja Batista, Vila Nova e Bojilas Cruzes, o João, a Maria, o Antônio e o Carlos, nunca houve igual a ele. Amém? Que Deus abençoe. Meus irmãos, eu gostaria de passar a palavra para o Marcelo, que ele vai estar sem conhecimento em tempo. Nós vamos estar juntos agora para ouvir o relato missionário que Deus tem feito através da vida do seu servo, do missionário para os espaços. Então nós vamos dar abertura à escola experimental, chamar os aniversariantes, enfim, e logo após o Marcelo já vai dar a palavra para o missionário, porque teremos aqui uma classe única. Ok? Obrigado, missionário, pela palavra. Que Deus continue usando a sua vida. Um dia, graças a Deus. Nós vamos catar uma luz, com o hino. A gente vai separar um hino. A gente vai separar um hino. Não importa.